Ih rapaziada, olha só, aparentemente tem umas empresas aí que tem Bitcoin tão quietinha falando que não tem Vamos falar sobre isso, falar sobre essas empresas E também sobre os planos maléficos aí do país avermelhado da dentadura Que visa o controle mundial Mas na hora de dar o depoimento oficial, não A gente não tem o objetivo de substituir dólar É só uma moedinha, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo nada demais Então bora lá pro vídeo Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo Seja bem-vindo ao meu canal, deixa eu te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece das criptomoedas finanças do Brasil e no mundo Bora lá pessoal Você sabia que a China não tem planos de substituir o dólar? Americano por Yuan Digital? Você sabia disso? Bom, pelo menos essa daí é a versão oficial Na verdade esse depoimento já faz um tempinho que foi dado Mas eu gostaria de comentar aqui com vocês Então olha, o governo chinês não está tentando substituir as moedas fiduciárias existentes Por sua própria moeda digital de acordo com um ex-governador do Banco Popular da China Ou PBOC Zhou Xiaoxuan, o presidente da associação financeira chinesa e ex-governador do PBOC Afirmou que o Yuan Digital da China não se destina a substituir moedas fiduciárias globais Como o dólar dos Estados Unidos e o euro Informou o South China Morning Post Também conhecido como pagamento eletrônico da moeda digital O DCEP Ou Yuan Digital, enfim É puramente projetado para transformar o comércio e os investimentos transfronteriços Disse Zhou Zhou comparou a moeda digital da China ao projeto de criptomoeda apoiado pelo Facebook Anteriormente conhecido como Libra Abre aspas Se você estiver disposto a usá-lo O Yuan pode ser usado para trade e investimento Mas não somos como a Libra E não temos a ambição de substituir as moedas existentes E daí eu falo assim Eu só vou fazer uma pergunta aqui Se você está planejando uma moeda mundial Que para todos venha a utilizar E se você tem o intuito que essa moeda substitua o dólar Você iria contar isso? Você iria falar isso abertamente? Olha, eu penso que não De mesmo modo Esse tipo de declaração que vem lá do país da dentadura Se é que você me entende É uma declaração que a gente não pode assim acreditar tanto, né? Porque de vez em quando nesse país aí avermelhado Acontece umas coisas assim Sabe, opa, a pessoa sumiu Opa, nossa, o fulano sumiu Foi justo o fulano que falava mal do governo Pô Ah, o fulano é cristão? Tem um campo ali que a gente concentra os cristãos, sabe? Sim, eles tiram a vida de cristãos lá Esse tipo de coisa acontece, gente Não é teoria mirabolante É óbvio que esse tipo de vídeo não chega aqui É óbvio que é muito raro de você encontrar algum material assim Mas isso acontece lá Então, pra quem ainda duvida Eu vou ser bem claro Vou ser bem transparente aqui O objetivo do país avermelhado É o domínio mundial É esse Esse é o objetivo, enfim Das políticas puxadas pra esse ladinho esquerdo É sempre o crescimento do Estado E quando o Estado já ocupa Praticamente tudo Até o lugar de Deus na vida do seu povo O próximo passo é ocupar os outros povos É ocupar os outros países E é claro Que O tipo de domínio que eles querem ter Não é um domínio que Declaradamente O mundo todo se torne Uma China Bom, pelo menos não nesse século Mas Que todos venham a usar A moeda deles como moeda principal Como moeda fundamental de tudo Não assim como o dólar é Mas acima do próprio dólar Pelo menos é isso daí Que a gente começa A entender e a perceber Que eles estão se preparando Meu, eles foram a primeira O primeiro país A primeira nação A desenvolver a CBDC A, entre aspas, cripto estatal Então eu não duvido nada Que isso daí seja o verdadeiro objetivo Me fala uma coisa Você acredita que a Apple Tem Bitcoin, criptomoedas? E a Netflix? Você acha que eles tem Bitcoin, criptomoedas? Eles são empresa de publicidade? Hum, não E você sabia que a corretora FTX Está devendo pra eles? Eles estão na lista de credores? Claro, tem várias outras empresas, né? Mas quando você começa a olhar Por exemplo, uma empresa como a Netflix Por que a FTX está devendo a Netflix? Olha isso daqui Os consultores da recuperação judicial Da corretora FTX Finalmente revelaram A lista completa dos credores institucionais da empresa O documento mostra os nomes das companhias As quais a exchange deve dinheiro Fornecendo uma visão abrangente Das entidades envolvidas na recuperação judicial O documento, organizado em ordem alfabética E com mais de 100 páginas, cara Mostra até que ponto o impacto do colapso da FTX Se estende listando empresas de tecnologia Apple, Netflix, WeWork E vários outros veículos de mídia Como Daí agora são veículos de mídia Que ele cita aqui Wall Street Journal Mas daí Wall Street Não que ele não tenha Criptomoedas A empresa em si Ok, deve ter Mas nesse caso É uma empresa diretamente de publicidade e mídia Então O tipo de acordo que se faz Em relação a eles Pode ser só de publicidade Eu acredito que nesse ponto Eles aproveitam Já abrem uma conta E o próprio pagamento em criptomoedas Parte do pagamento deve vir em criptomoedas E vem dentro da própria corretora Eu acredito que deve ter Algum tipo de acordo assim Mas até então A gente releva Fala Não, esse não tem acordo assim Wall Street Journal E até o próprio portal Coindesk Cara Deve ser daquelas publicidades Que ficam rolando assim Quando você entra no portal de notícia Então Até o Coindesk também Que é um portal de criptomoedas Bom E a lista não inclui Os montantes específicos em dólares Relativos às dívidas De cada empresa Na matriz de credores Nem informações específicas Relativas a clientes individuais Dos quais mais de 9,6 milhões Foram retirados do documento A inclusão de uma empresa na lista Não, ó Não significa necessariamente Que a entidade tem uma conta De negociação na FTX É o que eu falo Apple, Netflix Empresas que às vezes Não tem nada a ver Com mídia Publicidade no contexto geral Eu penso que Beleza, né A gente passa Ah não Às vezes não tem mesmo Às vezes não mexe com Bitcoin Em criptomoedas Quando chega em certas Certas empresas aí Rapaz Aí eu já não Aí já passou dos 45 do segundo tempo Não dá mais não Ai, ai, ai Tô girando pro lado errado O que? Você ainda tá aí? O vídeo já acabou Já era Você não deixou like? Então deixa agora Aproveita aí Rapaz Ainda não? Já? Ah, então beleza Beleza, valeu Agora dá pra encerrar Falou